Olá amigos, a Rede Globo e todas as mídias corporativas, elas são, em toda a sua história, os últimos dias da SBT no contra, mas em toda a sua história, eles são da esquerda ou da direita? O que nós temos de propaganda na esquerda é de que toda a mídia é da direita. Então, para o povo, o que é ser da direita? É ser um capitalista? É ser rico? Aquele que tem poderio? E o que é ser da esquerda? É não ter um dedo? É ser cachaceiro? É ser mendigo? É ser sem terra? É ser um miserável? Isso é o que passa na cabeça das pessoas. Então, você falar que uma mídia corporativa é de esquerda não faz sentido nenhum para essas pessoas que vivem com o pensamento de time de futebol. Esquerda é nada mais nada menos do que leis fiscais. A Rede Globo recebe um milhão de reais por dia de leis fiscais. Um milhão de reais por dia. Só por esse fator já demonstra que ela é uma mídia de esquerda. O dia em que o nosso Estado for de direita e não houver mais leis fiscais pagando todas essas redes podres, TV Cultura, por exemplo, que consegue 30 visualizações por hora, e isso de quem trabalhou lá me contou. Ela falou, caramba, Isa, seu canal consegue muito mais do que a TV Cultura. Comecei com uma câmera que eu encontrei na gaveta. Eu não recebo dinheiro do governo. Meu canal sim é de direita. Não existe nenhuma lei fiscal me dando dinheiro. O que eu tenho são pessoas individuais contribuindo, principalmente nesse caso da Adpocalipse. Então eu sou financiado pela direita e sou da direita. A Globo é financiada pela esquerda. Ela é financiada por leis fiscais. Não só isso, ela é financiada por corporações. Não tem um único indivíduo contribuindo com a Rede Globo. Claro que não. É McDonald's, é Coca-Cola, é Nike. Tudo que for corporação. Não tem um país. São corporações, como chamam, globais. Globalização, Rede Globo. Tudo a ver. Então quando alguém diz pra mim que Rede Globo é de direita, sendo que em nenhum momento em toda a sua história a Rede Globo disse pra vocês o que era esquerda ou direita, eles jamais vão te passar conhecimento. É um crime pra eles. É um absurdo do ponto de vista lógico. Mas essas pessoas, infelizmente, acreditam em times de futebol. Em quem é opositor ao Lula é de direita. Não, o Temer é de direita. O PSDB é de direita. Todos os outros são de direita. Só o Lula é de esquerda. Porque na cabeça deles, o que é ser de direita? É ter dinheiro. O Lula não tem dinheiro. Ele é o cara mais honesto do Brasil. As pessoas, então, tem que começar a acordar e começar realmente a questionar o que é política. O Brasil, eu confesso, que a gente começa a engatinhar nesse quesito. Eu sei que a gente tem hoje em dia muitos canais de política, mas eu acho que eles não são políticos, mas mais jornalistas, cara. As pessoas vêm aqui, relatam, falam, tá tudo uma merda, eu não tenho plano nenhum. Todos confessam não ter plano nenhum. Enquanto que o meu plano aqui é informar vocês, ok? Esquerda, leis fiscais, máximas possíveis. Até a Rede Globo ganha dinheiro de você. Você paga do seu bolso a Rede Globo. Direita, leis fiscais mínimas. Meu canal. Até a próxima. Amo vocês. Tchau, tchau.